Esse é meu pitaial em formação, tudo em formação de copa, se vocês notarem na parte de baixo não tem nada de broto, ele foi podado nessa região do pneu, olha como subiu as copas, e assim está em todos, alguns eu vou fazer troca de copa, está vendo, isso aqui era uma pitaia polpa branca, o que eu fiz, eu peguei a muda da polpa roxa, olha, já enxertei ela brotada, enxertei ela passando a copa, enxertei passando a copa e já está pega, e assim eu vou fazer em vários e vários morões desse sistema, porque eu tenho várias centenas de muda da polpa roxa, e essa aqui é a polpa roxa branca tailandesa, a vietinanense, e olha só que maravilha, mas eu vou mostrar um outro detalhe para vocês, esse aqui é um pé dos antigos, e aí eu deixei para algumas frutas para consumo, e a arapuá estava atacando, e quando ela ataca, o que que eu faço, eu pego aqueles, aqueles, os boné de confeiteiro, e coloco na pitaia, e olha só para vocês verem ó, como é que, que fica, olha só que maravilha de pitaia, essa pitaia aqui deve dar umas 600, 700 gramas, vou mostrar a outra ali ó, e pitaia é o mesmo, vai produzir só mesmo no final do ano, e aqui, essa aqui é uma muda que tem seis meses ó, e ela deu uma pitaia, para não arapuá não estragar ela ó, e eu acabei colocando chapéu de confeiteiro, e assim tem várias, é, aqui no meu pitaial, dessa maneira, ali tem outra ó, lá naquele canto lá ó, lá tem mais, esse lado aqui são todos polpa roxa, e tá aí, meu pitaial, tá aqui ó, chapéuzinho de confeiteiro, se vocês não quiserem que arapuá estrague, é só fazer isso, e a formação de copo ó, nunca deve deixar broto, na parte de baixo ó, nenhum meu, tem broto ó, nada de broto,